E o Tricolor da Serra, que não quer surpresas dentro de casa, resolveu adotar o segredo como estratégia para vencer o Confiança. Faz tempo que o Tricolor não entra em campo. O último jogo foi no dia 25 de abril, aqui mesmo no estádio Presidente Médici. Na ocasião, o time perdeu para o Sergipe, mas ganhou longos dias para trabalhar para o jogão de amanhã. Nesse período, o Celso Teixeira conversou muito com o grupo. Conheceu as deficiências e as qualidades de cada um. Esse tempo foi bom para recuperar alguns jogadores que vinham fazendo muitos jogos, acho que uma sobrecarga muito grande. E esse tempo acabou nos dando essas condições de se recuperar, de poder conhecer até propriamente um pouco mais do trabalho do professor, do Celso Teixeira. Então, isso só foi gratificante para o Itabaiana. O treinador também escondeu o jogo. Não permitiu imagens do treino coletivo, mas a gente descobriu que o elenco está com força máxima, pronto para matar a saudade. Acho que a gente já veio trabalhando aí cerca de 21 dias. Acho que nenhum jogador aguenta mais de tanta ansiedade. A gente espera que chegue logo quarta-feira e que o nosso objetivo seja conquistado. Acho que a gente vai jogar buscando o nosso resultado e a gente espera ser campeão. Amanhã acontece o tão aguardado retorno. Jogo decisivo e logo dentro de casa. A torcida do Itabaiana não precisa nem falar, né? Está sempre presente aí ajudando a gente. A torcida vai ser o 12º jogador que vai ajudar a gente a conquistar o campeonato, tanto aqui no primeiro jogo como lá no Batistão. Então, espero casa cheia e chamar todos para essa partida de quarta-feira que a gente vai conseguir fazer uma bela partida. Contra o Confiança foram dois jogos em 2012. 0x0 no Médici e vitória por 3x2 no Batistão. O problema é que o rival atravessa uma ótima fase. Vem de 12 jogos sem derrota. Eles vêm de uma invencibilidade aí, mas a gente sabe do que a gente é capaz de poder fazer. É lógico também que ele sabe que do lado de cá, como nós sabemos que do lado de lá tem uma equipe de muita qualidade, né? Então, a gente sabe que vai ser um jogo diferente, um jogo de detalhes. Então, a gente vai procurar errar menos e tentar surpreender de alguma forma. Antes do clássico, o momento é de euforia. Quer dizer, nem tanto. São jogos de 180 minutos e no jogo de 280 minutos você tem que saber, ter a tranquilidade necessária para saber que tem um grande adversário do outro lado. Um adversário também que vem por um resultado que interessa a eles aqui, para ter a facilidade no último jogo. Da mesma maneira, nós temos que pensar, tentar vencê-los da melhor maneira possível, mas saber que não acaba nada agora. Às vezes você abre uma vantagem, mas não vai ser decidido nada nesse primeiro jogo. Você pode adquirir alguma vantagem, como adversário pode adquirir uma vantagem, mas vai ficar em aberto também, porque são duas boas equipes. Equipes que chegaram com mérito na competição, uma se sagrando campeão de um turno e a outra do segundo.